E aí galera, tudo bem? Hoje vamos fazer um novo tutorial do ADIC World Rock. Hoje vamos praticar lançamento de armamento através de GPS. Vamos usar a GBU-31. Ela trabalha muito bem através de coordenada de GPS. Geralmente usamos coordenada de GPS nesse ambiente aqui, sem visibilidade, com muita nuvem. Em outras palavras, você não enxerga nada, vezes nada, através do nosso sensor óptico aqui. Apesar dele ter algumas regulagens, como você pode ver aqui, você não tem precisão visual do alvo. Não é mesmo? Então a gente não usa ele, por isso vamos desligar ele hoje, que vai ficar em stand-by. Beleza? C.T.U. Esse aqui eu não vou usar, não, não. Beleza. Uma vez que temos as coordenadas do alvo, e você estiver bem alinhado, o acerto é de 100%. Então temos uma bomba GBU-31, temos as coordenadas e temos um alvo. E temos visibilidade zero. Vamos ver até que ponto essa arma é precisa. Bora lá? Vamos inserir as coordenadas no nosso painel CDU. A elevação das coordenadas é 1, 2, 3. As coordenadas para norte é 42, 3, 1, 1, 5, 0. As coordenadas para norte é 0, 4, 1, 4, 2, 1, 6, 6. Enter. Mudamos para o próximo aí, ponte. Vamos dar um nome. E sabemos que o nosso alvo é uma ponte também. Então, ponte de espaço 1, ponte 1 e renomeamos ele. O plano, fly plano, você muda para mission. No root, você tem que selecionar ele. Vamos dar mais um aqui. Ponte 1. Facine a senhora. Bom, o que é que temos? Temos a arma certa, no ambiente certo e com as coordenadas certas. Agora vamos ver se acertamos o alvo. Bora lá? Então, o tutorial é... Coordenadas de GPS com bombas GBU-31. Vamos ver. Vamos sair do pausa? Piloto automático, né? Se não, não tem jeito. Que tempo. Vamos dar o comando de China Hatch Up. Nosso sensor foi para lá. O nosso alvo está na nossa cauda. Vamos virar aqui, senso. Abaixar esse nariz. E alinhar. O segredo desse armamento, nessas condições de tempo, é alinhamento. Estou mais ou menos 23 milhas náuticas do nosso ponto de impacto. Alinhando, alinhando, alinhando. Bora lá, bora lá. Chegando. Beleza. Quanto melhor o alinhamento, mais preciso será o acerto da bomba. Antes de chegar lá, deixa eu conferir o nosso... Temos um soldado em terra que vai ter contato visual. Olha ele aqui. Olha o nosso alvo aqui, senhores. Vamos ajustar isso aqui. Acho que aqui está bom, né? Vamos ver se eu consigo acertar essa ponte aqui. É lógico que eu não vou saber, né? Mas o soldado vai saber. É por isso que existe o Zinfante, pessoal. Esse pessoal de terra é muito bom para nos auxiliar. Não tem contato visual. Temos uma bomba de alta precisão. Beleza? Bora lá. Lembre-se bem. Alinhamento. O segredo aqui é alinhamento. Opa, parece que agora está bom. Vamos dar um zoom aqui. Esse contador aqui, ó. Quando ele zerar, a bomba atingir o alvo. Beleza? Alinha. 15 milhas náutico para o alvo. Alinha. Alinhamento, senhores. Se ele estiver bem alinhado na hora que ele liberar a bomba, o acerta é de 100%. Opa, aqui está bom, aqui está bom. Mantenha. Mantenha. 13 milhas para o lançamento da bomba. Mantenha o alinhamento. O segredo aqui é alinhamento. Com esse tempo chuvoso lá fora. GBU 31 através de coordenada GPS. Tutorial do canal do Félix. Vamos ver se a gente acerta na primeira vez. A vantagem e desvantagem aqui é... Você não sabe que você acertou, né? Então, o segredo está aqui, senhores. Alinhamento. Está bem alinhado, não está? Mantenha o alinhamento, que o acerto é de 100%. Você nem preocupar. E se errarmos, o nosso infante lá do reconhecimento de terreno, irá falar... Opa, parceiro, você errou. Você tem de voltar lá. Você está brincando. A sorte aqui é que não tem defesa aérea nessa área. Opa, mantém o alinhamento. Sete milhas. Sete milhas. Mantenha o alinhamento. Estão chegando próximo de liberar. Porém, ele colocar a mensagem aqui no Rude Man Hell. Acho que a palavra é Man Hell. Libera a bomba. Está próxima. Mantenha o alinhamento. Mantenha o alinhamento. Opa, vai liberar. Observa. Bomba liberada. Bomba liberada. E o tempo está contando. 46, 45. O tempo está contando. Mantenha essa posição de sistemas até a contagem zerar. Porque a bomba usa informações da sua aeronave para chegar até o alvo. Quando ele zerar ali, atingiu o alvo. Vamos ver se nós acertamos na primeira vez. 10, 9, 8, 7, 6. Vamos dar uma olhada lá fora. É, senhores, erramos. Erramos feio. Erramos feio. Errou. Bom, já que temos um soldado lá embaixo. Vamos tentar de novo. Vamos tentar de novo. E vamos tentar melhorar o alinhamento. Espera aí dar uma distância aqui. Vamos tentar de novo. Para menos uns 15 milhas. Errar. Onde eu errei, deixa eu ver O alinhamento estava bom Nunca já está um bom assim Vamos tentar de novo Só que o vídeo já foi para 16 minutos 8 Vamos aproveitar que tem um soldado lá embaixo Vamos supor que ele passou um rádio para nós Errou o alvo É mesmo? Errou Tem certeza? Tem A sorte é que temos duas bombas Vamos tentar de novo Aproveitar que hoje está chovendo Não tem nada para fazer em casa Estou trabalhando Estou destruindo uma ponte Bora lá, senhores Alinhamento Dessa vez sem piloto automático É Só descer isso aqui Eu tive a impressão que aquele alinhamento estava perfeito Vamos tentar Aqui não está perfeito Não está perfeito Agora sim Bem alinhado Impossível que você vá errar agora Ai Um pouquinho para cá Um pouquinho para cá Ai Vai descer Vai descer Alinha 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 Manhel Observa Nossa Não está alinhado Não está alinhado Não está alinhado Não está alinhado Vai, 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 vai Lançada Pilot automático Mantenha essa posição aqui Opa Beleza Dessa vez não vou nem olhar Vou confiar Nos instrumentos Vamos confiar nos instrumentos 30, 29, 28 Está contando E a bomba está descendo Vou confiar nos instrumentos Depois eu vou olhar lá para falar Está aí pessoal Está vendo Confia nas coordenadas Alinha o sistema Se estiver bem alinhado É 100% Bora lá É para isso que existe coordenada GPS Olha lá 7, 6, 5, 4, 3 Atingiu o alvo Vamos conferir Olha o nosso infante aqui Passou um radinho para nós Olha Quer saber qual o resultado E aí senhores Ponte destruída E um caminhãozinho junto com ele Tem que confiar nos instrumentos Parceiro É por isso que eu falei Alinhamento Alinhamento tem que ser preciso Se for parceiro Você nem preocupar Se não tivesse um soldado ali Para nos dar essa informação Teria de fazermos um reconhecimento aéreo Muito usual na aviação militar Mas tinha um soldado em terra Um infante da aeronáutica Que estava observando Acertou o alvo Ele chama de bingo Bingo Então temos um bingo aqui 100% de aproveitamento Nesse caso Lançamos duas bombas Então são 50% Então temos coordenadas de gps Então temos coordenadas de gps GBU31 Acerto de 50% Para um tempo que você não está enxergando nada Chuva para lá e vento para cá Eu acredito que foi Um resultado positivo E foi positivo E foi positivo Acertamos o alvo É isso aí pessoal Espero que tenha sido útil Até mais